Abertura E Jesus é um outro lugar, meu irmão. E se lembra-se no bolo, eu estou aqui. E eu te lembro da minha vida, não me pôs mais. E não é assim, a vida, que a cor do nosso coração, que o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho. Música 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 Amém. Amém. Amém.